Olá pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 60 questões que mais caem na prova do DETRAN. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Para executar uma ultrapassagem com segurança devemos tomar as seguintes medidas, exceto... Letra A. Chegar o mais próximo possível da traseira do veículo, à frente, antes de passar para a pista de ultrapassagem. Letra B. Conferir sempre o retrovisor antes de ocupar a pista de ultrapassagem. Letra C. Sinalizar com antecedência as manobras. Letra D. Acompanhar pelo retrovisor correspondente o retorno para a pista de origem. A alternativa correta é a letra... Letra A. Chegar o mais próximo possível da traseira do veículo, à frente, antes de passar para a pista de ultrapassagem. Letra B. Isso aqui é a alternativa errada. Por isso, a palavra aqui é exceto. As outras são todas corretas. Tanto a letra B como a letra C aqui, todas são corretas. Menos a letra A. Então, devemos marcar a letra A. Porque a questão está pedindo exceto. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas, exceto. Vamos à próxima questão. Questão 2. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Colocam em risco a segurança no trânsito. Questão 3. Em um acidente de trânsito, há 4 vítimas presas nas ferragens inconscientes. Neste caso, deve-se... Letra A. Retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxo para facilitar a respiração. Letra B. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra C. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombírios. E letra D. Retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Questão 4. Em caso de estouro, o esvaziamento súbito de um pneu. O condutor deve... Letra A. Colocar a marcha em ponto morto. Letra B. Virar o volante para os dois lados. Letra C. Segurar o volante e frear suavemente. Letra D. Frear imediatamente. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Segurar o volante e frear suavemente. Questão 5. Dirigir embriagado é perigoso e até criminoso, pois o álcool pode provocar no organismo. Letra A. Falta de reflexo e agressividade. Letra B. Rigidez muscular e depressão. Letra C. Dores no corpo e euforia. Letra C. Perda dos sentidos e pulso acelerado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Falta de reflexo e agressividade. Questão 6. O condutor defensivo deve saber que, para realizar ultrapassar e segura, deve avaliar principalmente a... Letra A. Distância necessária e a sinalização. Letra B. Distância obrigatória. Letra C. Se a manobra é imprescindível. Letra D. Se o automóvel é potente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Distância necessária e a sinalização. Questão 7. Indica imperícia do condutor do veículo. Letra A. Desobedecer a sinalização. Letra B. Dirigir sob efeito de álcool. Letra C. Acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Letra D. Dirigir com sono. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia significa falta de habilidade. Isso quando o condutor ainda não está apropriado para dirigir. Ainda está com falta de habilidade. Então, é imperícia. Questão 8. Para termos uma boa harmonia, devemos, além de exigir nossos direitos, respeitar os nossos deveres. É um dever de um bom ciclista. Letra A. Circular pelo lado esquerdo das vias no sentido contrário dos veículos quando não houver ciclovias. Letra B. Empurrar a bicicleta quando atravessar por calçadas. Letra C. Respeitar a sinalização como o semáforo somente quando estiver em ruas movimentadas. Letra D. Circular pelas calçadas quando não houver ciclovias. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Empurrar a bicicleta quando transitar por calçadas. Questão 9. Ao ser autorizado a trafegar pela sinalização semafórica, o condutor deve. Letra A. Buzinar para apressar os pedestres, pois é sua vez de passar. Letra B. Esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir. Letra C. Acelerar o veículo apressando os pedestres, pois é sua vez de passar. E letra D. Movimentar o seu veículo, desviar dos pedestres e passar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Esperar os pedestres terminarem a travessia para seguir. Questão 10. Dirigindo um veículo reprovado na inspeção de emissões de gases. O condutor está sujeito a. Letra A. Multa apenas. Letra B. Multa e retenção do veículo. Letra C. Multa e apressão do veículo. Letra D. Retenção do veículo apenas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Multa e retenção do veículo. Questão 11. Uma boa sequência no atendimento ou auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é. Letra A. Localizar as vítimas. Examinar as vítimas. Proteger as vítimas. Letra B. Garantir a segurança. Pedir socorro. Controlar a situação. Letra C. Movimentar a vítima. Conversar com a vítima. Sinalizar o local. Letra D. Pedir ajuda das pessoas. Movimentar a vítima e acionar o socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Garantir a segurança. Pedir socorro. Controlar a situação. Questão 12. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Recusar a colaboração da polícia. Aqui está falando. Você não deve. Veja que tem uma negação aqui. Vamos à próxima questão. Questão 13. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que... Letra A. O único responsável pelos acidentes é o fator humano. Letra B. O maior responsável pelos acidentes é o fator veículo. Letra C. A combinação dos fatores veículos condições ambientais é responsável pela maioria dos acidentes. Letra D. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Letra D. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Questão 14. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é... Letra A. A manobra esperada do outro veículo. Letra B. Desconhecimento do limite de velocidade da via. Letra C. Desconhecimento das preferências. Letra D. Conhecimento das técnicas de direção defensiva. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desconhecimento das preferências. Questão 15. Ao trafegar em trecho de rodovia conneblina intensa, o condutor deve... Letra A. Estacionar em um local seguro, como um poste de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra B. Ascender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Letra C. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento com pisca alerta acionado até encontrar um local seguro para estacionar. Letra D. E letra D. Reduzir a velocidade e trafegar com pisca alerta acionado para tornar o veículo mais visível. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Estacionar em um local seguro, como um poste de gasolina, caso a visibilidade... Questão 16. Quando, ao artigo 181 do CTB, o inciso 6º, o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa... Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da Cine H. Letra D. Somente infração grave. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Remoção do veículo. Questão 17. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração... No CTB, no artigo 186 do inciso 2º. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Gravíssima. Questão 18. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para... Letra A. Rua, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas, praias abertas à circulação e vias internas e condomínios. Letra B. Rua, avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Rua, avenidas, logradouros, rodovias e estradas. Letra D. Rua, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. Rua, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Questão 19. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como... Letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Letra C, estacionamento. Questão 20. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas, que deixar de prestar ou providenciar o socorro, podendo fazê-lo... Letra A, comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade multa e multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Letra B, comete infração gravíssima, com penalidade de multa, mas poderá continuar com a sua habilitação em dirigir. Letra C, não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente. Letra D, comete infração grave, com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos. Letra D, comete infração grave, com penalidade de multa e multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Questão 21. A lei 11.705 de 2008, que alterou o CTB, define que, letra A, o condutor que bebe até 3 copos de cerveja não pode ser multado. Letra B, a pessoa que bebe mais de 3 copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C, o condutor que bebe não deve dirigir. Letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Letra D, vejam a questão e a alternativa, correta é a letra. Letra C, o condutor que bebe não deve dirigir. Questão 22. De acordo com o artigo 67C do CTB, é vedado ao motorista profissional dirigir por mais de aqui, aqui vamos completar, veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiro ou de transporte rodoviário de carga. Completa a lacuna acima e assinale a alternativa correta. Letra A, 8 horas e meia, ininterruptas. Letra B, 7 horas e meia, ininterruptas. Letra C, 6 horas e meia, ininterruptas. E letra D, 5 horas e meia, ininterruptas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, 5 horas e meia, ininterruptas. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são destinadas aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas. Letra A, do centro. Letra B, da direita. Letra C, da esquerda. Letra D, próximas ao acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, da esquerda. Questão 24. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor. Letra A, circular pela contramão de direção. Letra B, fazer retorno em local proibido. Letra C, estacionar em local proibido. Letra D, transitar e marchar ré. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, transitar em marcha a ré. Questão 25. O condutor para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá. Letra A, buzinar e forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para um lado. Letra B, acender os faróis altos do seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores. Letra C, ligar a luz de seta e fazer a ultrapassagem rapidamente. Letra D, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Vejam a questão. Letra D, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Letra D, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que o veículo que estiver à direita de outro terá preferência de passagem quando estiver. Letra A, transportando passageiros. Letra B, transportando cargas perigosas. Letra C, transitando em maior velocidade. Letra D, transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Questão 27, dirigindo um veículo numa via dividida ao centro por sinalização com duas linhas. Sendo a primeira linha, a sua esquerda tracejada e a segunda contínua, você poderá. Letra A, ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Letra B, ultrapassar outro veículo pela direita quando as condições forem favoráveis. Letra C, fazer um retorno para o lado direito da via. E letra D, fazer um retorno para o lado esquerdo da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Questão 28, certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança, deve ser o comportamento do condutor para... Letra A, ultrapassar outro veículo. Letra B, entrar à esquerda em outra via. Letra C, entrar à direita em outra via. Letra D, estacionar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ultrapassar outro veículo. Questão 29, é proibida todo o condutor de veículo. Letra A, da passagem pela esquerda quando solicitado. Letra B, para antes de entrar em via preferencial. Letra C, parar para dar passagem a veículos precedidos de batedores. Letra D, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Letra D, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Questão 30, o condutor poderá ultrapassar outro veículo pela direita quando... Letra A, a via for de mão única com retorno à entrada à esquerda e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar, por sinal que vai entrar para este lado. Letra B, a via for de mão única com retorno à direita e o condutor do veículo que estiver à direita indicar, por sinal que vai entrar para este lado. Letra C, a via for de mão única com retorno à direita. Letra D, a via for de mão dupla com retorno à esquerda. Letra D, a via for de mão única com retorno à direita e o condutor do veículo que estiver à esquerda indicar, por sinal que vai entrar para este lado. Questão 31, alguns fatores podem provocar ou propiciar acidente de trânsito. Entre eles podemos citar imperícia, a imprudência e a negligência. Sobre definição de imperícia, a sinal é a correta. Letra A, desobediência à sinalização de trânsito. Letra B, inabilidade para executar manobras no trânsito. Letra C, não dá atenção a falhas mecânicas. Letra D, buracos e pistas sem visibilidade, dentre outros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, inabilidade para executar manobras no trânsito. Imperícia, no caso aqui, significa que o condutor ainda não está hábil para executar as manobras no trânsito. Aí se chama imperícia. Questão 32, a viscosidade do óleo lubrificante, do motor, a gasolina ou a álcool. Letra A, diminui com o aumento da temperatura do óleo. Letra B, aumenta com o aumento da temperatura do óleo. Letra C, aumenta com o aumento da pressão atmosférica. Letra C, diminui com o aumento da pressão atmosférica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, diminui com o aumento da temperatura do óleo. Questão 33, o trânsito em condições seguras é um direito. Letra A, de todos. Letra B, dois motoristas apenas. Letra C, dois pedestres apenas. Letra D, dois motoristas e pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, Questão 34, o condutor habilitado na categoria B. Que, posteriormente, habilita-se na categoria A, receberá letra A, dois registros no RENAC. Letra B, um único registro no RENACON. Letra C, um único registro no RENAC. E letra D, dois registros no RENACON. Vejam a questão. Se a alternativa correta é a letra. Letra C, um único registro no RENAC. Ele, quando vai habilitar-se, ele já é da categoria B. Vai habilitar-se na categoria A, ele vai ficar somente com um registro no RENAC. É um único. Isso vai servir para os dois, tanto para o B como para o A. Vamos à próxima questão. Questão 35, onde não houver faixa especial para circulação de ciclista, onde estes deverão transitar? Letra A, na faixa da direita. Letra B, na contramão de direção. Letra C, junto à linha de bordo, em sentido contrário ao trânsito. Letra D, junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido de trânsito. Letra D, junto à linha de bordo, mas no mesmo sentido do trânsito. Questão 36, o processo do candidato à habilitação ficará ativado no órgão ou entidade executiva de trânsito pelo prazo de Letra A, 6 meses. Letra B, 24 meses. Letra C, 12 meses. Letra D, durante a validade do exame de sanidade física e mental. Veja uma questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 37, as placas de sinalização quanto à sua função classifica-se em Letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Letra B, de regulamentação, semafórica e indicação. Letra C, de regulamentação, semafórica e advertência. Letra D, de serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. Letra D, durante a validade do exame de sinalização quanto à sua função classifica-se em Letra B, lesão na coluna vertebral. Letra C, menor possibilidade de complicação. Letra D, maior possibilidade de reabilitação. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, lesão na coluna vertebral. Questão 39, não constitui efeitos danosos do ruído. Letra A, insônia. Letra B, efeito estufa. Letra C, irritabilidade. Letra D, dores de cabeça. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, efeito estufa. Veja que a questão fala não. Não constitui efeitos danosos do ruído. A insônia constitui efeitos danosos do ruído. A irritabilidade também é um efeito e dores de cabeça. Menos efeitos estufa. Não constitui efeitos danosos do ruído. Próxima questão. Questão 40, o sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se, letra A, alimentação, B, elétrico, letra C, arrefecimento e letra D, inflamação. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. C, arrefecimento. Arrefecimento significa resfriamento. Então, ele vai manter a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento. Vai controlar a temperatura. Está resfriando o motor. Cerra arrefecimento. Questão 41, indica a alternativa que apresenta um comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Letra A, facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Letra B, quando parado, aguardando o sinal verde do semáforo, abri a porta do veículo para verificar os pneus. Letra C, mudar constantemente de faixa observando somente o espelho retrovisor interno. E a letra D, mudar rapidamente de faixa de tráfego, acelerando o veículo sem sinalizar a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-la. Questão 42, usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 e as 6 horas em fração. Aqui vamos completar, punir o com e completar. Letra A, multa e apreensão do veículo. Letra B, multa e retenção do veículo. Letra C, multa e remoção do veículo. Letra D, leve e multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, leve e multa. Então, usar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas e 6 horas, a infração, aqui vai ficar leve, punível com, aqui vai ficar multa, punível com multa. Vamos à próxima questão. Questão 43, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente, é de responsabilidade do letra D, denatran, letra C, detran, letra C, centran e letra D, contran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, detran. Veja essa questão que, às vezes, a pessoa menos avisada pode confundir e marcar a letra C, centran, que é o concílio estadual, ou então pode marcar D, que é o concílio nacional, mas a correta mesmo é a letra B. Quando vocês viram essa palavrazinha aqui, mediante delegação do órgão federal competente, então, não tenha dúvida, marque D, detran. Vamos à próxima questão. Questão 44, nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo, qual seria a sua atitude? Letra A, atravessar nessas áreas, buzinando e alertando a todos que você vai passar. Letra B, acelerar seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Letra C, confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Letra D, obedece a sinalização, redobra a atenção, quando dá passagem de um tipo de via para outra. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, obedece a sinalização, redobra a atenção, quando dá passagem de um tipo de via para outra. Vamos à próxima questão. Questão 45, a placa, aqui temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja aqui, essa seta aqui, é que está indicando que não, que está proibido mudar da direita para a esquerda. Aqui é a faixa de trânsito, esse sinalzinho aqui, preto aqui, em vertical, é a faixa de trânsito. Então, está proibido mudar da faixa da direita para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 46. São tipos de direção defensiva. Letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. Letra D, segura e insegura. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, preventiva e corretiva. São os tipos de direção defensiva. Vamos à próxima questão. Questão 47. Acidentes podem acontecer, contudo, mas pouco sabe como agir na hora que eles acontecem, além de manter a calma e observar a prioridade no atendimento de você, como cidadão, leve. Letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar sua segurança ou a de outras pessoas em risco. Letra B, prestar socorro imediato, sem se preocupar com seus limites. Letra C, apenas chamar o resgate. E a letra D, apenas preservar o local do acidente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar sua segurança ou de outras pessoas em risco. Vamos à próxima questão. Questão 48. O veículo automotor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar. Letra A, emitindo gases poluentes acima do permitido. Letra B, emitindo fuligem. Letra C, com o motor regulado. Letra D, com o sistema de escapamento danificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, com o motor regulado. Questão 49. Identifique a afirmativa incorreta. Letra A, o calor é a energia de ativação para combustão. Letra C, comburente. É a mistura gasosa que contém oxigênio em concentração adequadas para provocar a reação química. Letra C, oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Letra D, a água é o elemento mais eficiente usado em incêndios comuns. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. É a letra C. Oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Veja que a questão está falando a afirmativa incorreta. Então, a única incorreta aqui é a letra C. Porque é necessário sim. Então, está errado. Já a letra A, o calor é a energia de ativação para combustão. Está correto. Letra B, comburente. É a mistura gasosa que contém oxigênio em concentração adequada para provocar a reação química. Também está correto. Letra D, a água é o elemento mais eficiente usado em incêndios comuns. Também está correto. Então, a única incorreta é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 50. É direito do cidadão. Letra A. Repreender o idoso na sua travessia. Letra B. Bloquear o trânsito. Letra C. Conviver com o trânsito seguro. E letra D. Acelerar quando estiver com pressa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Conviver com o trânsito seguro. Isto é um direito do cidadão. Questão 51. A habilitação subordinada às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN é aquela obtida. Letra A no Brasil. Letra B no seu estado. Letra C no seu município. Letra D em outro país. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Em outro país. Questão 52. A notificação da autuação por infração de trânsito deverá ser enviada ao proprietário do veículo no prazo máximo de... Letra A. 15 dias. Letra B. 10 dias. Letra C. 30 dias. Letra D. Não existe prazo regulamentado para notificar o infrator. E a alternativa correta é a letra. Letra C. 30 dias. Questão 53. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Indica que logo à frente. Letra A. Há uma lombada na pista. Letra B. A pista é inclinada para a esquerda. Letra C. Há uma depressão na pista. Letra D. Há um triste da via com declive acentuado. Letra D. Veja uma questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Há um triste da via com declive acentuado. Questão 54. Completo o texto. A poluição sonora ocorre quando, além de intenso ruído, ele também é, aqui vamos completar, com o qual o ouvido humano não se acostuma. Letra A. Ininterrupto. Letra B. Incontínuo. Letra C. Variável. Letra D. Diversificado. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Ininterrupto. Vamos à próxima questão. Questão 55. O instrumento localizado no painel do veículo com a função de indicar, se a bateria está sendo carregada, chama-se letra A, tacômetro, letra B, velocímetro, letra C, odômetro, letra D, amperímetro. A falta de controle emocional na direção do veículo. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Amperímetro. A falta de controle emocional na direção do veículo. Letra A. Pode livrar o condutor de um acidente de trânsito e de irritações, letra B. Pode causar acidentes e aborrecimentos com outros condutores, letra C. Dá mais agilidade ao condutor e melhora a convivência, letra D. Não interfere na segurança e na convivência social no trânsito. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Pode causar acidentes e aborrecimentos com outros condutores. Vamos à próxima questão. Questão 57. O candidato, a obtenção da habilitação de categoria D, deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A. Ser maior de 21 anos, possuir o CPF e saber ler e escrever. Letra D. Somente saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Letra C. Ser maior de 21 anos, possuir habilitação B e pelo menos 2 anos ou C a pelo menos 1 ano. E não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Letra D. E a letra D. Ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir identidade e CPF. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. É ser maior de 21 anos, possuir habilitação na categoria B a pelo menos 2 anos ou a C a pelo menos 1 ano. E também não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 58. O condutor que utilizar veículo de carga para transportar pessoas na carroceria sem permissão da autoridade competente sobre a via estará cometendo infração de natureza. Letra A. Letra B. Grave. Letra C média. Letra D. Leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Grave. Questão 59. As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se mais necessárias nas vias. Letra A. Rurais, onde os serviços forem escassos. Letra B. Urbanas, devido ao excesso destes serviços. Letra C. Rurais e urbanas, obrigatoriamente sem distinções. Letra D. Trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Rurais, onde os serviços forem escassos. Vamos à próxima questão. Questão 60. Direção defensiva é o ato de dirigir onde? Letra A. O condutor se concentra na direção do seu veículo, não se preocupando com as ações dos demais condutores. Letra B. A utilização de pisca alerta deve ser utilizada com frequência nas mais diversas situações. Letra C. A eliminação dos fatores de risco pode diminuir a ocorrência de acidentes. Letra D. A utilização do frio ocorre somente nas paradas de emergência. Letra D. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. A direção defensiva é o ato de dirigir onde a eliminação dos fatores de risco pode diminuir a ocorrência de acidentes. Letra C. Essa é a alternativa correta. Pessoal, se gostaram do simulado, dê um like, pois isso ajuda muito ao canal a crescer. Estou postando novos vídeos diariamente. Nesta pandemia do coronavírus, estou postando mais de um simulado por dia. Até lá o próximo vídeo e fico com Deus.